Nós viemos aqui acompanhar o treinamento da Escolinha de Futebol Juventude Esporte Clube um trabalho que é desenvolvido pelo Baixinho do Futebol há mais ou menos em sete anos que ele desenvolve esse trabalho com o objetivo principal de incentivar o esporte e fazer com que a garotada realmente pratique um esporte saudável aqui no bairro Aeroporto Baixinho, como surgiu a ideia de criar essa Escolinha de Futebol? Surgiu, por uma brincadeira, hoje está um trabalho sério e reconhecido no Maranhão inteiro não só no Maranhão, mas com o Brasil Baixinho do Futebol o trabalho é voluntário eu agradeço o secretário de esporte hoje agradeço o presidente da lei, que é o Zé do Leite e agradeço ao prefeito também o povo está colaborando no Café do Esporte, para mim é tudo também e agradeço todos eles que colaboram em termos dessas crianças, hoje em vez de estar praticando alguma coisa está no esporte, esse é o meu trabalho A gente vê que é um trabalho praticamente voluntário que você faz qual a sua intenção realmente com essa proposta, com esse trabalho que você realiza aqui? A minha intenção é se tornar um garoto desse, um cidadão para mim, ele sendo um cidadão, respeitador de tudo que eu passo para ele para mim já é tudo Muitos garotos já passaram pela sua mão aqui? Já, hoje tem muitos jogadores já fora aquele que me agradecer, muito bem, que não agradecer, eu quero que Deus me agradeça e eu quero passar para o cara repórter essas crianças aqui, hoje, se não tivesse trabalho, talvez ele ia usar qualquer coisa isso é meu trabalho, e faço com ele e com qualquer um filho de qualquer um cidadão para mim não tem pobre, não tem rico, para mim é o meu trabalho Quantos jovens você trabalha atualmente aqui na Escolinha? Era 112, hoje eu estou com 92 garotos, saí do 10 porque estão surgindo o vaso da Escolinha, aí eles vão caçar o melhor, né? Aí quando não dá certo lá, o melhor sou eu, baixinho de futebol no Arreiro Porto O pessoal está sempre participando de jogos fora da cidade, torneios, eventos, essas coisas? Agora mesmo nós vamos para São Mateus, né? Daqui a 15 dias, São Mateus A Escolinha vai se apresentar, vai jogar em São Mateus? São Mateus Brevemente agora nós já vinhamos de São Luiz e Gonzaga Fomos fazer a preliminar dos jogos que tem lá, do campeonato de São Luiz e Gonzaga Nós fomos convidados e ganhamos lá e agora estamos diretamente em São Mateus